Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais vídeo de Leste. E mano, tropa, hoje eu vou postar um vídeozinho pra vocês, galera, o primeiro vídeo aí do servidor que eu lancei pra vocês, né, galera, o servidor 3x solo, tá bom? E bom, galera, como vocês viram aí na aba comunidade, né, tropa, eu tinha deixado aí uma votação pra vocês escolherem qual jogo vocês queriam na live de hoje, né, tropa? Quinta-feira, aqui no canal principal, tá? Que era o Rush, Project Evo ou Let's Land. E o que ganhou foi o Project Evo, tá, galera? Então, hoje aí, 8 horas da noite depois do vídeo, a gente vai começar a live de novo do Project Evo, beleza? Eu espero todos vocês lá, bem. Na verdade, eu espero todos vocês aqui, né, tropa? Tem gente morrendo pra SMG pra tudo quanto é lado. Custei achar a minha. Ó, e tem cara tirando aqui, meu Deus do céu. Acelera bem, acelera, acelera, acelera muito, acelera, acelera. Bom, galera, quando eu entrei no servidor, eu não tinha visto, né, tropa, que tinha já loja, né, galera, pra vender aí SMG, famas. Famas não, SMG e QBZ, né, tinha pra vender, só que era por cupom daí no caso, né, tropa? Então, eu não vi, né, galera? Eu demorei a achar a minha primeira SMG e depois que eu fui ver que tinha ali na loja pra vender, né, tropa? Até tava juntando peça pra aprender SMG, sendo que tem ali na loja pra comprar, né, por 100 moedas. Então, dá pra comprar muito fácil, né, tropa? Muita mais eu que quase não tô gastando moedas no jogo, tô gastando mais pra comprar as caixas de talento, né? E agora também, como tem o Project Evo, tô nem talento, não tô upando mais, galera. Já parei com tudo no Lash. E como eu falei pra vocês, né, galera, eu baixei aí o Blue Stakes, né, o emulador do Lash, no computador pra jogar Lash, tá, tropa? Então, eu vou jogar o Lash agora somente pelo computador, tá? É, pro match não conta dano, esse tipo de coisa, né, galera, esse burro que você joga, que é liberado pra jogar emulador, geralmente não conta dano, né? Mas pra mim não vai fazer muita diferença, tá, galera? Porque eu não vou mais jogar focado, igual eu tava jogando, ficar a vez de nojo e acordado pra gravar o vídeo, né? Pra ti não tem nada, meu Deus do céu. E agora eu vou jogar mesmo, só pra gravar mesmo, tá, galera, o Lash, né, no caso. Já o Project Evo, eu já vou focar um pouco mais, tá, tropa? Que é o jogo que tá aí no momento, né, galera, o jogo tá muito top, tropa, muito top mesmo. E aqui no Lash, né, galera, quem não tava usando o hack, agora tá usando também. Tá, o hack que era pago, agora tá liberado de graça, todo mundo baixa. Então, tá uma bosta, literalmente uma bosta, mano. Olha, olha, não conta dano, né, ó, tá vendo? Isso aqui não é o servidor que foi aberto, é qualquer servidor que você, que não seja o servidor BR, vai dar desse jeito aqui, ó. Vai acabar a munição, ó. Aí, acabou, ó, com quase um tiro só. Ah, já acabou a munição. Ó, nem na flash não conta. Tem muita gente, ó, o servidor não tá contando dano, você quer que eu faça o quê, pra gente? Você quer que eu compre a empresa? E tem mais, galera, pra você abrir um servidor hoje no Lash, é quase, praticamente, 300 reais, próprio. Você vai gastar 300 reais pra jogar, abrir um servidor, ficar desse jeito, ó, não conta dano. É o que eu nunca mais tinha aberto o servidor pra vocês. É, eu abri isso aqui ainda, galera, que eu falei pro Silvio, né, que tava abrindo o servidor, eu falei pra ele, não, pra gente, eu vou amarrar o servidor junto, pra, aí eu divulgo no canal, porque eu quero jogar no servidor também, né. Mas eu já entrei no servidor sabendo que não ia contar dano, né, galera. Só que pra mim é melhor não contar dano do que jogar contra a Haki, né, troco. Porque o Haki, você vai lá, farma uma semana, e chega, o Haki vai lá, dois segundos o cara te raida, né, troco. Então, é uma bosta, né. Ah, tem outro bug também, galera, ó, você vê o baú fica pro lado de fora da barra, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui, girar o baú. É uma skin de baú, tá, galera. Essa skin ali eu ganhei, eu troquei, ela pegou alguma coisa ali, né. Porque ele já me matou logo nascer local aleatório, não dá pra ficar ali não, troco. Ó, eu vou continuar farmando aqui, galera, ver se a gente consegue algum lootzinho, né. Eu tenho que fazer logo a minha base, não vou fazer a base ali, né, troco, porque ali a base já ficou marcada, né. Todo mundo já sabe onde é, e aí fica falando um pro outro na rodada de guerra. Ó, galera. Meu jogo foi desconectado do servidor, e agora eu tento entrar, não consigo. Vou colocar aqui pra vocês, ó. Tá falando que o servidor tá em... Tá lotado demais, não consigo entrar. E agora eu vou mostrar pra vocês a fila que tá, ó. Ó lá, ó, 44 na fila. Meu Deus do céu. Ei, Pratinovskis. Bom, eu ainda dei sorte, né. Depois que eu postei o vídeo que a galera foi entrar, tava em 60 e pouco na fila, né, troco. Ficou quase uma hora entrando ali. Mas enfim. Então, galera, eu tive que ir lá no voltar no lobby pra desequipar, né, troco, aquela skin daqueles baúzinhos pequenos. Porque aquela skin, ela tá bugada, galera. Então, bom, tá bugada, não. Tá do Lash, né. Ela não tá bugada, tá com o Lash. Tá possuído, né, bem. Tá possuído com o espírito do Lash. Aí, ó, balozinho com o espírito do Lash, tropa. Como assim, ó, velho? É o bug, né, velho? Tá bugado. E bugado... Ó, ó, ó. Quer ver o bicho que vem atrás da minha base? Tô falando? Olha isso, galera. Acho que é uma onça, né. Tá atravessando as fundações da minha base. Bom, galera, vamos continuar formando que eu ainda quero fazer minha base hoje, tropa. Vamos fazer minha base aqui, galera. Ó, eu consegui salvar, tá, tropa? As fundações, tá? As fundações eu consigo colocar no chão, tá, galera? Vai ficar desse jeito aqui quando você colocar no chão, ó. Se você tentar salvar essa base, galera, com qualquer parede a mais ou com essas fundações aqui a mais, qualquer coisa a mais, você vai salvar, mas você não vai conseguir colocar no chão, tá, galera? Agora eu vou construir ela aqui, ó, no... Por pouquinho, um pouquinho, né, galera, pra você ver como que vai construir, tá? Você vai colocar do mesmo jeitinho que eu fiz aqui, tropa. Você vai quebrar aquelas fundações ali, triangular, colocar as outras na frente, né? Porque ela vai servir de... de guia, ó, tá vendo? Aí você volta de novo. Depois pode quebrar aqui, ó. Pronto. Coisa fácil, ó. Agora você pode colocar a minha parede aqui. Coloca a minha parede aqui. E aqui só vai só rodear de fundação alta de novo. É muito fácil, galera, muito fácil. Eu vi aqui no servidor mesmo, eu vi muita base, galera, dessa daqui. Só que tudo base que não é igual, né, tropa? O cara quis fazer igual e não conseguiu, né? À vez ficou uma fresta ali pra entrar na base. À vez ficou dois tetos só. Tem um que ficou só um teto. Então agora aqui pra facilitar pra vocês, galera, eu já consegui salvar a fundação, tá? Lembrando que as senhas do meu blueprint, tropa, eu vou mudar todos, tá? Só que agora vai demorar um pouquinho pra mudar, galera, porque eu tenho que baixar de novo o jogo lá no emulador, tá? E demora um pouco, como vocês sabem, né? O Lash tá pesando aí 6GB, né, galera? E pra vocês terem uma ideia, do projetivo tá 1,5GB, né? 1.600GB. Aí qualquer coisa, galera, vocês param o vídeo, tá? Volta o vídeo aí pra vocês entenderem, galera, como que eu tô fazendo, tá? O jeito que vocês vão salvar e vai colocar no chão é do mesmo jeito que eu comecei aqui, tá, galera? Então vocês vão e ficam voltando o vídeo, colocando de novo, que vocês vão entender como que faz a base, tá? Vai ficar muito fácil, galera. Agora aqui você vai colocar o baú grande primeiro, igual eu tô fazendo ali, e depois você vai colocar uma outra aqui, ó. É que eu fiz errado, tropa. Era pra não ter colocado esse daqui antes, ó. Eu vou tirar os baús daqui agora. Aqui, ó. Lembra que eu coloquei a outra fundação ali, tá, galera? Pra não perder, ó. Pronto, depois eu coloco a fundação de volta. Agora aqui eu posso colocar os baúzinhos, ó. Como eu falei pra vocês, só aqui eu coloco dois, três, cinco baús, galera. Só nessa fundação, ó. Aqui, bem no cantinho. Aí. Nossa, ficou longe pra caramba. Deixa eu arrumar bem esse aqui. Eu tenho toque, galera. Se não ficar bem certinho, pra mim não serve. Esse toque é horrível, galera. Nossa senhora. Vou colocar bem encostadinho. Boa, agora eu consegui. Aí, ó. Pronto. Nada que usar um bugzinho pra não resolver o problema, né, Pratinovice? Pratinovice. Ah, bugzinho. Olha lá, ó. Você não consegue colocar muito perto da fundação? O que você faz? Aqui eu tinha esquecido de colocar a minha parede, ó. Então, olha o que você faz. Você vem e coloca a outra fundação baixa do lado, ó. Aí você vai conseguir colocar. Eu vou colocar uma virada. Pronto. Vou colocar o mais pra lá possível, né? Eu vou colocar o outro também. E aqui outro, ó. Eu acho que você não vai precisar colocar o baú antes não, tá, galera? Eu vou colocar antes aqui, porque eu sempre gosto de colocar os dois baús lá atrás, tá? Se você quiser colocar só os três aqui da frente, aí não precisa, né? Você já pode construir a base inteira primeiro, e depois colocar os baús aqui do lado, né, Tropa? Pronto, ó. Coloquei os baús tudo, né, galera? Agora você pode trancar a base inteira, ó. Tá vendo, ó? No caso aqui, eu tranco a base inteira, galera. Eu não deixo nada pra entrar na base, tá? Pra entrar na base, tem que quebrar a fundação, galera. E aí você deixa todas as fundações de Steel, de Titânia, essas coisas. Então, pro cara hidear isso aqui, Tropa, vai ser um absurdo, né? Ó, eu já consegui farmar um pouco mais de peças, galera. Peguei as peças que já estavam ali no Jarvan também. Aquele Jarvanzinho que eu tinha em frente a Bill. E agora eu tô voltando pra base, né, galera? Guardar esse loot aqui e vamos começar a upar nossas bases já, já. Tem bastante coisinha, ó. Eu tenho 1044 de peças. No caso, a bancada eu tive que levar ela pra base, tá, galera? Não vou precisar avançar ela de novo. Só que eu não destruí o Jarvanzinho, não, galera. Continuei deixando ele lá. Aqui agora eu já aprendi a bomba óleo. E agora eu já vou começar a fazer nossos primeiros raids aí, né, Ben? Tem que ser meio rápido aqui pra raidar, galera. E aqui o problema agora é que todo mundo tem arma, né? Que tem a loja do jogo, né, Tropa? Ó, tem o Pachinha farmando ali na frente, galera. Tô trocando tiro, ó. Meu Deus do céu. Matou, matou. Boa. Isso, vai farmar, vai, Pachinha. Deixa eu ligar, aumentar o desempenho aqui, né, Ben? Pra não travar, né, Tropa? Contar o máximo de dano possível, né? Oi, Pratina. Surpresa. Libera, libera, libera. Ele, tudo de onde morreu a bola? Tira esse peito alfa, Ben. E aí, Pratina? Tá tristinho porque morreu, Pratinoski. Ih, já tinha pegado luz tudo, ó. Meu Deus do céu. Pratina, que isso? Olha pra cima, Pratinoski. Olha pra cima, Pratinoski. O passarinho, Ben. Nossa, e pior que tava muito ilustre, galera. Meu pai amado. Eu tava indo ali na... Bande de campo fazer cartão, galera. Fazer, acho que se não me engano, é cartão azul ali. Nossa, você já encheu a mochila. Bom, galera, eu vou dar uma dica pra vocês também, pra vocês farmarem e não morrer quando você tá farmando assim, tá? Sempre se farm assim, galera. Se mexer no jeito que eu tô aqui, ó. No caso aqui, eu ainda tô fazendo errado, ó. Porque eu apavorei e comecei a pegar a fominha de luz, né? Aí você tem que fazer o quê, galera? Você sai correndo, ó. Encheu a mochila? Você sai correndo e deixa o personagem correndo. Recarrega as armas, tudo que você tiver na mão. E aí depois você abre a mochila e começa a jogar o loot fora. Porém, correndo, galera. Sem parar, tá? Você não fica parado ali, escolhendo. Ah, esse aqui eu vou jogar fora. Esse aqui, será que eu jogo? Esse aqui, será que não? É, vai correndo. Deixa o personagem correndo sozinho. É, vai e volta perto do loot ali onde você tá. Deixa o personagem correndo sozinho. E aí você começa a dropar o loot que você não vai querer levar pra base. O loot que você quer jogar fora aí, tá bom? Então assim você não fica ali parado, galera. Igual o cara fez ali. Provavelmente tava escolhendo, né? O loot que ele ia levar, o loot que ele não ia. E aí eu cheguei de surpresa e acabei matando ele, tá? Deixa eu dar uma dica pra vocês aí pra não morrer desse jeito, tá, galera? Então você sai correndo e sai dropando loot. Depois você volta e pega mais um pouco, aí sai correndo de novo e dropa mais um pouco de loot. Vai indo, e assim vai. E aí, ó. Mas, nossa, isso é uma muita peça, galera. Muito loot. Bom, vai dar aqui nossa primeira base então, né, galera? Tem umas bases aqui do lado, ó. Essa aqui vai ser as primeiras, troca. Meus vizinhos, né? Quem manda ser vizinho do alvo? Latina. Aí, galera, loja. Ah, tem infamas sim, ó. Infamas, tem a mira, red dot. Tem cartão roxo. Cartão azul, resistor. Máscara e QBZ. Eu acho que só a QBZ que deu uma pelada, né, galera? Porque a QBZ no início, eu dei no primeiro dia. No caso, eu aqui já vou comprar uma, né, galera? Cartão roxo também. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu e fui!